Oi, gente! E aí? Você já sabe toda tabuada, mas ainda apresenta dificuldades em realizar a multiplicação de números naturais? Então eu convido você a assistir a esta aula. Vamos lá? Aproveita para se inscrever no canal e deixa aquele joinha aí para a Gisa. E aí? Como é que faz a multiplicação? Nós temos aquele processo tradicional, né? Que você já deve ter aprendido. Mas aqui eu quero explicar para você com detalhes como é que faz a multiplicação. Então talvez eu faça de um jeito diferente do que você está acostumado. Mas aí é bom que você vê o real significado da multiplicação, né? E aí você consegue fazer todas as outras. Bom, na hora de eu armar então a conta, né? Eu posso pôr o 34 em cima ou eu posso pôr o 216. Você vai escolher. O que eu indico para os alunos? Coloque o que tem menos algarismos embaixo, né? Porque daí fica mais tranquilo de realizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar então 216 vezes 34. Então veja que eu coloquei o 34, que tem dois algarismos aqui embaixo, né? No fator de baixo. Não tem problema. Bom, como é que você já está acostumado a fazer essa multiplicação? Você multiplica 4 vezes 6, que são 24. Aí sobe duas unidades. Daí você faz 4 vezes 1, que são 4, com aquele 2 que subiu, que são 6. E aí você faz 4 vezes 2, que são 8, tá? Bom, você fez até aqui. Então quer dizer que você multiplicou esse 4 por cada algarismo aqui, tá bom? E aí, qual que é o próximo passo que você faria então? Você iria aqui e colocaria um 0 aqui, porque você estaria deixando de multiplicar as unidades e passaria para as dezenas, não é? Porque esse 4 está representando 4 unidades e o 3 são 3 dezenas. Então eu coloquei 0 na unidade e vou passar para a dezena. Então é por isso que eu coloco esse 0 aqui, tá? Aí, continuando a conta. Eu faria 3 vezes 6, que dá 18. Coloco 18 aqui. Aí sobe 1, né? Apago esse 2, sobe 1. Daí eu faço 3 vezes 1, 3, com mais 1 que subiu, 4. E aí para terminar eu faço 3 vezes 2, 6. Agora eu vou adicionar esses dois, essas duas parcelas aqui. Aí o que vai acontecer? Vai ficar 4, 6 mais 8 são 14, sobe 1. 8, 9, 9 com 4 são 13, sobe 1 e aqui são 7. Então quer dizer que o resultado dessa multiplicação é 7344, ok? Então é esse jeito que você já aprendeu, tenho até certeza que foi. Mas aí eu vou fazer agora de um outro jeito a mesma multiplicação, para que você possa entender melhor o porquê que eu faço, coloco esse 0 aqui, ó. Eu faço esse salto para lá. Então, ó, esse 4 não está representando 4 unidades? Então eu vou fazer agora a multiplicação separada. Eu vou pegar o 216 e eu vou multiplicar por aquelas 4 unidades, ó. 4 unidades. Deixa o 3 para lá, tá bom? Vamos pegar só 4 unidades. Então vai fazer 4 vezes 6, 24, a gente já tem até o resultado aqui, né? 4 vezes 1, 4, 6. 4 vezes 2, 8, ok? Então na hora que eu multipliquei essas 4 unidades por 216, deu 864. Mas e agora? O que que falta eu fazer? Agora não falta eu multiplicar as 3 dezenas também por 216? Então eu vou fazer outra multiplicação aqui, ó. 216 vezes 3 dezenas. Mas veja que eu não posso pôr só 3 aqui, porque se eu colocar só 3 aqui vai parecer que é 3 unidades. 3 dezenas são quantas unidades, gente? 3 dezenas são 30 unidades, não é? Então eu posso colocar assim, ó, o 0 para fora da compa, como você já deve ter visto na outra aula. E caso você não viu, vou deixar a indicação para você, tá? Então aqui, ó, 30 unidades, que é a mesma coisa das nossas 3 dezenas. Aí eu coloquei o 0 para fora, porque daí é só abaixo o 0, ó. Abaixo o 0 e aí faço a multiplicação normal. 3 vezes 6 são 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, 4. E 3 vezes 2, 6. Ó, ó o resultado dela aqui, ó. Tá vendo? Mas e agora? O que falta fazer? O que é que eu fiz aqui? Eu não somei no final, agora eu somo esses dois valores também. Então você viu? Eu fiz a mesma conta, só que aqui estava tudo junto. Aqui eu fiz separado. Talvez aqui dê mais trabalho mesmo, né? Porque, ó, uma conta, duas contas, agora eu vou efetuar a adição ainda. E aqui a gente fez numa conta só. Então, por isso que a gente faz esse processo prático aqui, tá? Então agora eu vou pegar 864 e vou somar com 6.480. Ah, e toma cuidado na hora de montar essa conta aqui, ó. Porque, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Lembrando que esse 6 do 6.480 está representando 6 unidades de milhar. Então ele tem que ficar no lugar correspondente. Aí eu vou adicionar isso daqui. Aí vai ficar 4, 14, 8, 9, 13, vai 1 e 7, ó. 7.344. Então, por que que eu fiz dois jeitos diferentes? Pra você tentar entender o porquê que a gente coloca um zero. Ah, sabe o que eu já vi? Tem gente que não coloca o zero aqui. Eu mesmo aprendi assim, eu não colocava o zero. Eu vim aqui, ó, o professor me ensinava a colocar o mais aqui, já direto, pra pular pra casa da dezena. Mas a gente coloca o zero, né? Porque tá zerando as unidades, tá bom? E aí você, eu espero, né, que você tente entender o real significado de fazer essa conta uma embaixo da outra e somar depois. É porque eu faço todo esse processo aqui. Certo, gente? Vamos fazer mais um exemplo, então, pra ver se você entendeu mesmo. Vamos lá? Gente, olha aqui nesse exemplo agora. Nós temos três algarismos aqui, três algarismos aqui. Aí você escolhe qual você quer colocar em cima. Então, eu vou fazer direto já por aquele processo que, né, faz tudo separadinho. Não vou fazer o junto dessa vez, tá? Então, vamos começar a montar. 123. Então, o que que eu devo fazer mesmo? Eu vou pegar o 123 e eu vou multiplicar por 6, que são as 6 unidades daqui, ó, tá? Então, vai fazer vezes 6. Aí, se eu quisesse colocar aqui 486 e colocar esses aqui embaixo, você poderia, gente? Lembra que eu falei a ordem na multiplicação? A ordem dos fatores não altera o produto. O produto é o resultado final. Então, você escolhe, tá? Aquela hora eu comecei pelos que estavam aqui, porque eles tinham só dois algarismos. Era mais rápido pra gente, tá? Então, vamos lá. Tô pegando pelas unidades primeiro. Então, vai ser 6 vezes 3, 18. Sobe 1. 6 vezes 2 são 12 com 13. Sobe 1. 6 vezes 1, 6, 7. Tá? Então, a multiplicação de 6 unidades por 123 deu 738. Ok. Reserva essa conta ali. Vamos agora passar para a dezena. Então, são 8 dezenas agora. Então, quer dizer que eu devo multiplicar 123 por 8 dezenas. É a mesma coisa que 80 unidades. Então, ó, lembra do esquema? Coloco 8 aqui e coloco 0 pra fora. Que é mais rápido de fazer assim, né? Daí, eu só abaixo esse 0 e eu multiplico só o 8 pelos algarismos aqui em cima. Então, 8 vezes 3 são 24. 8 vezes... Sobe 2, né? 8 vezes 2 dá 16 com 2 que subiu, dá 18. Sobe 1. 8 vezes 1, 8. Então, dá 9. Então, quer dizer que 8 dezenas multiplicado por 123 deu 9840. Agora, vamos para a terceira. Para a terceira conta. Que são 4 centenas agora. Então, quer dizer que 4 centenas são 400 unidades. Então, eu vou fazer 123 vezes 400. E agora que eu tenho 2 zeros no 400, eu coloco 2 zeros pra fora. Então, eu coloco 4 aqui e 2 zeros pra fora. Aí, mesmo esquema. Abaixo os 2 zeros, tá? Daí, eu faço 4 vezes 3, 12. Sobe 1. 4 vezes 2, 8, 9. E 4 vezes 1, 4. 49.200. Então, eu tenho aqui os 3 produtos, né? O resultado de cada multiplicação. O que é que eu devo fazer agora? Agora, nós devemos somar esses 3 resultados. Lembrando da ordem, né, gente? Unidade, dezena, centena. Então, tem que colocar certinho, ó. Então, vamos começar por esse que tá o maior? Então, vai ficar 49.200. Ó, só lembrando uma coisa aqui. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, ó. Tá? Aí, eu vou somar com 9.840. Então, são 9.000, que representa 9 unidades de milhar. 840. E depois, o 738. Somando tudo isso. Ah, mas e se eu quisesse colocar o 738 em cima? Pode, vai dar na mesma. Tá bom? Então, agora vai ficar aqui 8, tá? Daí, vai ficar 4 com 3, são 7. Depois, 8 com 2, 10, dá 17. Sobe 1. 9, 10. 10 com 9, dá 19. Sobe 1. Então, aqui dá 5. Então, quer dizer que o resultado desta multiplicação vai ser 59.778. Vamos colocar aqui, ó. 59.778. Ah, tudo bem. Ah, eu prefiro fazer aquela que faz em uma só. Perfeito, gente. Mas, eu gostaria que você entendesse, então, o significado de fazer a multiplicação naquela que é uma conta só, uma conta concentrada. Tá? Então, aqui você já entendeu. Agora, terceiro eu vou fazer, então, somente numa conta só. Porque daí você já entendeu, né? Você vai arrasar na outra agora. Vamos lá? Então, olha a nossa terceira agora. 4.365 vezes 241. Então, essa eu vou fazer tudo junto numa conta só, tá? Então, vai ficar, ó, 4.365 vezes 241. Vamos fazer o processo junto agora, ó. 1 vezes 5 são 5. Uma unidade eu estou fazendo aqui, né? Daí, 1 vezes 6 são 6. 1 vezes 3 são 3. E 1 vezes 4 são 4. Perfeito. Agora, eu passo para as 4 dezenas aqui. Então, para isso, como eu estou fazendo a conta em uma só, eu preciso pular aqui das unidades para as dezenas. Então, eu vou lá e coloco 0 unidade, porque eu estou passando para cá, tá? Lembra lá que hora que eu multiplicava? Colocava aquele 0? Então, agora eu vou fazer 4 vezes 5, que são 20, vai subir 2. 4 vezes 6 são 24, com aquele 2 que subiu, são 26. Sobe 2. 4 vezes 3, 12, 14, com aquele 2 que subiu. Sobe 1. 4 vezes 4, 16, com 1 que subiu, 17. Perfeito. E agora, o que é que falta eu fazer? Multiplicar esse 2, que está representando duas centenas. Então, ó, pulo o 0 da unidade e pulo o 0 da dezena. Então, a partir daqui, eu começo a centena, tá? Então, vai ser 2 vezes 5. Ah, vamos apagar esses números que subiu aqui, para não confundir, né? Que se confundir, daí erra a conta. 2 vezes 5 são 10, sobe 1. 2 vezes 6, 12, 13. Sobe 1. 2 vezes 3, 6, com o que subiu, 7. E 2 vezes 4, 8. Agora, eu vou somar tudo, tá? Viu como é mais fácil fazer esse jeito aqui? É mais rápido, na verdade, né? Então, aqui vai ficar 5. Aqui, 6. Aqui, 9. Porque 3 mais 6, 9. 4 mais 4 são 8. Com 3, são 11. 7, com 1 dá 8. Com 7, dá 15. Sobe 1. 1, 2. 2 com 8 dá 10. Então, aqui nós temos 1.051.965 unidades. Certo, gente? Unidade, né? Um milhão. Ah, passou de um milhão, então unidade esse. Plural. Então, esse é o resultado da nossa multiplicação. E veja que eu fiz em uma conta só. Bom, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido, então, o significado da multiplicação. De colocar esses zeros. Aqui, ó. Faz um olhinho até aqui, ó. Né? De colocar. Esse aqui não é, né, gente? Esse aqui é da conta. Só esse que eu pulei e depois esse aqui. De colocar esses zeros, então, para realizar a multiplicação. Aí, se você preferir, né? Até pegar o costume, faz daquele jeito separado. Daí, a hora que você entender bem, você vai e faz um processo aqui todo junto. Deixe nos comentários se você gostou, se você ficou com alguma dúvida. Aí, na medida do possível, eu vou respondendo o seu comentário e te ajudando. Porque eu quero que você arrase nas suas atividades. Ah, também não esquece de uma coisa, né, ó. Deixar o joinha aí para a Giz e se inscrever no canal. E, além de tudo isso, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com os seus colegas para que todo mundo fique sabendo como é que faz a multiplicação. Combinado, gente? Então, eu vejo você na próxima aula. Tchau!